Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que quer fazer o concurso, que vai prestar o concurso para a Secretaria de Estado de Educação para o cargo de oficial administrativo. Nós aqui da LAConcursos, nós elaboramos um supercurso competitivo, superatualizado aí, eu tenho certeza que vai atender as suas necessidades. Vem estudar comigo, vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Você sabe por quê? Porque aqui é o único site do Brasil que tem projeto pedagógico, tem projeto pedagógico diferenciado, aqui nós temos uma ferramenta didática chamada de Personal Coach, Personal significa pessoal e Coach significa treinador. Nessa metodologia, papo reto com vocês, para este concurso especificamente, vem comigo aqui, a partir do dia 10 do 12, até um dia antes da prova, no dia 23 de março de 2019, você terá aí uma meta de estudos, é isso mesmo, uma meta de estudos e você vai fazer o seguinte, se você cumprir essa meta de estudos, você pode ter certeza, meta após meta, você vai caminhar para a sua aprovação. Ok? Vem comigo, vou fazer uma breve análise do edital, os principais pontos do edital aqui. Então, vem comigo, edital publicado, edital na praça, do governo do estado de São Paulo, Secretaria de Educação, Secretaria de Estado de Educação, edital publicado, a banca examinadora é a VUNESP, as inscrições começam no dia 3 do 12 e vão até o dia 11 de janeiro e a data da prova é o dia 24 do 3. Professor, e aí? Gente, papo reto com vocês, uma excelente oportunidade. Gente, não está difícil ser aprovado neste concurso, só depende de vocês. Não está difícil de ser aprovado neste concurso. Já analisei todo o edital, principalmente o conteúdo programático. Há tempo suficiente para você estudar duas vezes todas as nossas videoaulas para chegar lá no dia 24 do 3, chegar no dia 24 do 3 e você ficar super competitivo e fazer uma boa prova. Garanto para vocês, gente, não está difícil, não vamos perder essa oportunidade. Eu digo isso porque, normalmente, da data da publicação digital à data da prova, estão em torno de 90 dias. Que 90 dias? 60, 70 dias. Neste caso aqui, da data da publicação da prova até a data da prova, da data da publicação do digital até a data da prova, nós temos 120 dias de acesso, 120 dias o prazo para estudar. Com certeza, é um diferencial competitivo. Professor, o que é mais, professor? Prazo de acesso? 120 dias. Durante esse período, você pode estudar, pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. E o investimento é o melhor custo-benefício do mercado. Eu quero que vocês façam uma pesquisa. Vocês não vão encontrar um preço mais competitivo, mais em conta, que 10 parcelas de R$ 25,00, menos aí que R$ 0,50 por dia que você paga esse investimento. E eu digo para vocês, nossos professores aqui, não temos professores meia boca, todos professores top de linha, professores bastante experientes na matéria de concurso público e nós temos uma metodologia muito avançada. Gente, é o que você precisa. Vem comigo, está aqui, edital publicado, edital na praça. Eu sempre gosto de printar aqui a primeira página do edital, porque nós estamos vivendo uma escassez de concurso. E todo edital publicado é uma grande oportunidade que nós temos aí, uma grande oportunidade que nós temos de estar estudando e conseguir a gente realizar nosso sonho. Este concurso, nós temos um provimento, atenção, para 167 cargos. Olha aí, gente, 167 cargos para o oficial administrativo do cargo da Secretaria de Educação. 167 cargos. Isso aqui que está na quantidade de quê? Isso aqui está o quê? Os aprovados, dentro do número de vagos. Mas a gente vai analisar aqui, no decorredor de tal, que tem algumas situações aí que às vezes passam a ser percebidas, mas são fundamentais aí na escolha do candidato. Professor, eu quero fazer o concurso. Então, você tem que ter o quê? Requisitos. Qual que é o requisito? Gente, atenção, requisito é o ensino médio ou equivalente, ou seja, o antigo segundo grau, o equivalente, o antigo segundo grau. Então, nós temos aí o ensino médio equivalente. Poucos concursos que nós temos aí para nível médio. Então, isso aqui é uma grande oportunidade oficial administrativa. Professor, como é que será a seleção? A prova, padrão VUNESP. A padrão VUNESP, inclusive a VUNESP, é sempre a banca, 90% dos concursos do Estado de São Paulo são realizados pela banca VUNESP. Nós temos aqui 60 questões de múltipla escolha. Então, padrão VUNESP, sendo uma alternativa, apenas correta, e as 60 questões. Nós teremos as seguintes provas. Olha só. Das 60, 20 questões de língua portuguesa. 10 questões de matemática e raciocinológico. 10 questões de noções básicas de informática. E nós temos aqui 20 questões de noções de administração pública e legislação. Então, nós temos aí quatro matérias. Todos os nossos professores aqui são professores top de linha. Eu, como coordenador pedagógico do curso, olhando essas disciplinas, já visualizando nossos professores, eu fico bastante tranquilo que vocês terão aí, vocês terão à sua disposição que nós temos de melhor no mercado, no ramo de concursos públicos. Professor, bacana. E a pontuação? Então, essa aqui é a quantidade. Só recordando, 20 de português, 10 de matemática, 10 de informática e 20 de noções de administração pública e legislação. Então, nós temos aqui dois terços da prova, gente. 20. Um terço da prova é língua portuguesa. E outro um terço da prova é noções de administração pública. Então, claro que a gente vai fazer um reforço pedagógico gigante em relação a isso. Além disso, nós temos o quê? Nós temos ainda, nós temos o quê? O peso de cada questão. Por exemplo, língua portuguesa, cada questão equivale a 1,75 vezes 20, nós temos 35 pontos. Matemática, nós temos 1,5, cada questão, totalizando 15 pontos. Noções básicas de informática, 1,5, que é o peso de cada questão. E noções de administração pública e legislação, 1,75, totalizando 35 pontos. Perfazendo tudo, vai dar o quê? 100 pontos. A leitura está aqui, vai ser processamento eletrônico, então você vai receber um cartão gabarito, você vai estar marcando corretamente e o sistema vai fazer a leitura da sua pontuação. Bacana. Ok, professor. E agora? Agora é aquele detalhe que poucas pessoas observam. Olha, considerado aprovado o candidato o quê? Cumulativamente. Aqui estão as regras de quê? Da nota de corte do concurso. Então, a nota de corte é o seguinte, olha só. 1, obtiver nota final igual ou superior a 50 pontos. Então, isso aqui é o primeiro requisito. O primeiro requisito é esse aqui. Nota igual ou superior a 50 pontos. Está aí. Ah, professor, eu fiz 49 pontos. Então, infelizmente, vai ficar para o próximo concurso. Você foi eliminado. E. Aí tem um ezinho ali. Ou eu o quê? O segundo, a nota de corte, que agora é individual. Olha aí. Computar, no mínimo, 10% de acertos em cada área de conhecimento. Ou seja, o candidato, aliás, a banca examinadora, não deseja que você zere nenhuma das disciplinas. Professor, nós temos quantas disciplinas? Quatro. Então, você tem que ter, no mínimo, duas questões de língua portuguesa. Lembrando que nós temos aí 10 questões, 20 questões de língua portuguesa. Uma questão de matemática ou raciocínio lógico. Uma questão de informática. Ou duas questões de noções de direito de administração pública e legislação. Então, você não pode zerar, tem que ter no mínimo. Professor, o que vai acontecer? Cara, 85, no mínimo, 85%, até 90% dos candidatos serão eliminados por esse critério. Ou eles vão zerar uma das matérias, ou eles vão ter aí uma nota inferior a 50 pontos. O que acontece, professor? Os candidatos não aprovados serão excluídos do concurso. Opa! Então, é o seguinte, professor. Para ser aprovado, eu tenho que ter o quê? Essa pontuação. Ok, você é aprovado, mas aí você tem a situação dentro do número de vagas e fora do número de vagas. O que vai acontecer? A gente tem que ler. Professor, o que você fala desse item aqui? Gente, papo reto com vocês, olhando aqui nos olhos, olha só. Isso aqui é um critério bastante legal, bastante tranquilo. Ou seja, o examinador pegou leve com o requisito aí da nota de corte. E isso leva a crer que o órgão pode ter certeza disso, que tem tudo aí para chamar muito mais que 167 pessoas. Então, pode chamarem muito mais que 167 pessoas. Ainda mais que aqui no dispositivo, o concurso terá validade de dois anos contados a partir da data da publicação e a sua homologação no Diário Oficial do Estado, prorrogável por uma vez por igual período. Ou seja, dois mais dois. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Nota de corte, tranquila. Você tem que se preocupar o quê? Em vencer o regulamento. E com o nosso curso, você pode ter certeza que, no mínimo, você vai vencer o regulamento. Depois, pontuar. Ponto A para se aproximar, o ideal é o seguinte, é dentro do número de 167 vagas. Mas, se não for possível, o mais próximo possível, porque o futuro a Deus pertence. Este concurso tem um prazo de validade de quatro anos, dois mais dois. 99% dos concursos são prorrogados. Bacana? Vem comigo. Professor, conteúdo programático e professores. Vem comigo aqui. Língua portuguesa. Tranquilaço esse conteúdo aqui. Ainda mais que você vai estudar com esse cara aqui, que é o professor Cidli Martins. Pode ter certeza, mas certeza absoluta, que você vai ficar muito competitivo aí, se assistir todas as aulas do professor Cidli Martins. Matemática, também muito tranquilo. Observe aqui, que eles colocaram aqui juros. Juros simples, nem juros compostos foram cobrados. Ou seja, bem tranquilo aqui a questão da matemática também. Se vocês assistirem as nossas videoaulas, vocês ficaram competitivos aí e podem ter certeza que você vai ter tudo aí para ser aprovado nesse concurso. Então, está aqui o professor Jefferson Fiel, o nosso grande professor de matemática aqui da LAConcurso, juntamente com o professor Cidli Martins. Vocês estão muito bem aí servidos. Informática. Ah, professor, tem bastante. Não é bastante? São poucos assuntos. Só intranet, internet. Sistema operacional Windows. Windows 10. Poxa, colocaram o Windows 10. Pacote de escritório Word, que é o 2010-2013. O Word, o Excel. E nós temos aqui também o PowerPoint. E aí, professor? Estes assuntos aqui, detalhadamente, com o nosso professor aqui de informática, professor João Kleber na parada, professor João Kleber na parada. Então, nós vimos aqui, língua portuguesa, nós vimos língua portuguesa, nós vimos matemática, informática, é o último assunto, é o quê? É noções de administração pública e legislação. Constituição Federal, está aqui para vocês, Constituição Federal. Constituição Federal, bacana, tranquilo, todos esses dispositivos já estão disponíveis para vocês. Nós temos aqui a Constituição do Estado de São Paulo. Claro que você tem que dar uma lida aí na Constituição Federal. Da Constituição Federal, você já consegue acertar muitas questões do concurso. Bacana. O que é mais, professor? Tem as duas constituições, agora vem a parte de legislação. Primeiro, a 10.621. A 10.621 é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Aí nós temos a Lei 10.177, que regula o processo administrativo do Estado de São Paulo. A 10.080, que regula a promoção. Esses três itens já estão gravados e disponíveis para vocês. Aí nós temos aqui a parte do professor Luiz Antônio. 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Está gravado, sou professor, está disponível para vocês. A 58, o decreto 58.052. Esse decreto vem regulamentar a Lei de Acesso à Informação. Se você assistir aqui a nossa Lei 12.527, professor, e mais o decreto, você está preparado, você vai acertar todas as questões aí. Temos aqui dois decretos que faltam gravar. O decreto 60.428, que é o Código de Ética. Eu, serei o professor, vou gravar para vocês. Só que eu vou gravar isso aqui no finalzinho de dezembro. E também o decreto 52.054, que fala sobre o registro do ponto dos servidores públicos. Então, professor aqui, sou eu, professor Luiz Antônio de Carvalho, na parada com vocês aí. Bacana? Professor, gostei. Mas e aí, gente? Cara, o que vai fazer a diferença é esse cara aqui, o personal coach. Ninguém passa em concurso público sem uma metodologia, sem um projeto, sem uma estratégia, sem uma tática, cara. Normalmente, o aluno demora muito tempo ficar competitivo, porque ele vai estudando de forma descoordenada. Ser um sistema de controle. Agora não. Com o personal coach, você vai conseguir ser aprovado. Esse nosso personal coach começa no dia 10 de dezembro. Vamos estudar. Vem comigo, que você vai ficar muito competitivo. Pode ter certeza disso. Bacana? Professor, o que é importante? Gente, 120 dias de acesso. Durante esse período, todas as suas aulas, todas as aulas ficarão à sua disposição e você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tudo isso, 120 dias, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Realmente, o melhor custo-benefício do mercado. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.